Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito bom, né? Eu vou estar fazendo frango assado, né? E eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, é a minha primeira vez fazendo, mas eu quero mostrar pra vocês. Ó, tem aqui esse franguinho. E também tem um batatinho. Eu já cortei a batata pra poder adiantar no procedimento, viu? Vai ser mais rápido. Olha, eu cortei assim, ó. Tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. E vamos lá comigo ver se vai dar certo. Se der certo, eu vou falar pra vocês. Gente, já estou aqui com o meu franguinho aqui. Não tem um quilo. Tem quase um quilo, mas não tem um quilo, né? Já lavei, tá bom? E eu vou estar usando esse tabuleiro aqui, ó. Ele é quase um médio, mas não é médio. E aí eu vou colocar os frangos aqui. Minha mão tá limpa, tá, gente? Colocar tudo aqui dentro. E vou temperar aqui, viu? Eu não tempero antes, não. Eu tempero aqui na hora, tá? Dois asinhas que as é vida. Eu amo asas. Aí já vou vim já com a batatinha. A batatinha eu cortei assim, ó. Viu? E já vou jogar a batata aqui também, ó. Aí você vai temperando. Lembrando que tudo que eu vou temperar aqui, gente, é a gosto. E não é obrigado você usar. Caso você não gostar de um desses temperos, viu? Eu vou colocar o sal. Salzinho é a gosto. Dá uma pausa. O sal é a gosto, tá bom? O sal é a gosto. E eu vou estar usando também aqui, gente, pra temperar esse nosso franguinho, páprica defumada, ó. Porque esse aqui que dá o gosto. Ai, gente, que delícia. Minha boca chega pra... Cheia d'água. Vou usar chamichurri. Tô colocando assim muito, porque aqui tem esses buraquinhos, ó. E pra sair, demora. Orégano. Se você não gostar, gente, vocês não colocam, tá bom? Como eu falei, é a gosto. Você coloca se você gostar. Se você não gostar, você não coloca. E vou estar usando açafrão. Eu vou colocar só um pouquinho, gente, porque eu não gosto muito de açafrão, não. E vou colocar também colorau. Esse colorau eu não vou colocar muito, muito, porque ele é caseiro. Não é aquele que vende mercado. Então, só um pouquinho de deixa muito vermelho. Ó. Só pra dar uma douradinha bem. Bem, 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 bem. Tá bom? E vou usar também, gente, maionese, ó. Real, mas... Você usa da sua preferência. Porque é a maionese que deixa... Que vai deixar o nosso frango crocrante. Então, quanto mais você colocar, melhor ele vai ficar. Né? Mas não vai exagerar também, não, ó. Aí coloca. Tá chegando a melhor parte. Que vai já botar no fundo pra gente comer, ó. Gente, agora vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que usar a mão pra mexer, né? Mas também vocês não usam a mão de vocês pra mexer na comida aí, né? Todo mundo usa, porque é verdade, né? E... Pra poder misturar. Ó, tem bastante aqui. Né? E agora eu vou misturar. Como eu falei, minha mão tá limpa, tá, gente? Ó. Gente, que delícia, ó. Ó. Eu pensei que... Que é precisar de mais. Gente, eu tô usando aqui, é... 200... 200 ml, é... 200 ml, tá bom? E ficou assim, ó. Bem misturado, ó. Tô usando 200 ml aqui de... É... Maionese, viu? Então, no caso... Dependendo da quantidade que vocês vão fazer aí, né? Vocês colocam mais, ó. Tem as batatinhas. Aí eu tô arrumando aqui, mais ou menos. Dá pausa. A mãozinha aqui. Gente, eu peguei uma cebola aqui pequena. Ela nem é média, né? Ela é pequena, tá vendo, né? E eu vou cortar aqui por cima. Vou cortar em rodelinha. Tá bom? Se você quiser colocar mais cebola, vocês colocam. Mas eu quero colocar só uma assim, porque eu não sou muito, muito, muito fã, não. Eu já coloquei meu forno pra poder ir aquecendo. Tá bom? Botei no fogo alto. E agora eu diminui ele um pouquinho. E agora eu vou deixar um pouquinho. Ó, o nosso franguinho tá assim, ó Agora eu vou colocar ele aqui pra assar E o nosso frango assado ficou assim, gente Ficou uma delícia, muito crocrante Bem assadinho Então faz aí na casinha de vocês E me marca aqui falando o que vocês acharam Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo